Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Banco Asiático de Desenvolvimento concedeu até agora empréstimos e subsídios no valor de 348 milhões de dólares ao governo de Timor-Leste. A concessão de empréstimos e subsídios no valor de 348 milhões de dólares por parte do BAT, a Timor-Leste destina-se ao setor das infraestruturas básicas e desenvolvimento de capital humano. O apoio visa promover o crescimento econômico do país. Segundo o diretor-geral do Departamento do Sudeste Asiático de BAT, Ram Subrama, o apoio concedido a Timor-Leste prende-se com três fatores fundamentais, ser parceiro do BAT, ser um país relativamente novo e prestigiar de ajudar na cooperação entre as nações da ASEAN. Timor-Leste resistiu progressos significativos, nomeadamente no setor das infraestruturas. O apoio do BAT incidiu na construção e reabilitação de estradas no país. Assim, concedeu empréstimos no valor de 200 mil dólares para cada projeto e cerca de 50 mil dólares para subsídios. O financiamento tem como objetivo criar acessos à população. Recorde-se que Timor-Leste é membro do Banco Asiático de Desenvolvimento desde 2002. O ex-presidente do Parlamento timorense, Vicente Guterres, começou na passada quarta-feira a ser julgado. É acusado de benefício econômico na compra de viaturas para os deputados há mais de dez anos. Vicente Guterres é coerguido no caso com duas outras pessoas. Rui Amaral, a data secretário do Parlamento Nacional e Francisco Guterres, então responsável de aprovisionamento do Ministério das Finanças. O caso remonta ao período conturbado do início de 2008, depois do atentado contra José Ramos Horta, então presidente da República. Guterres acaba por estar envolvido no caso, assumindo interinamente as funções de presidente do Parlamento Nacional. Quando assumiu funções, já estava a decorrer um processo iniciado por la Sama para a compra das viaturas. Foi pedido na altura orçamentos a várias empresas. Segundo o processo, a empresa compromete-se a fornecer 65 Toyota Prado. O custo de cada viatura é de US$ 33.400. Numa primeira fase, é decidida a compra de 27 viaturas para a Mesa do Parlamento e para os responsáveis das comissões. Mais tarde, foi deliberada a compra de 38 carros adicionais, totalizando 65 com um orçamento retificativo de US$ 2,17 milhões. O objetivo inicial era que a Midori disponibilizasse os carros num prazo máximo de dois meses. La Sama regressa a funções em 17 de abril e, um mês depois, convoca uma reunião em que explica que a Midori disse estar com dificuldades para fornecer os Prado. Assim, justificou que só poderia disponibilizar Mitsubishi e Pazeros, mantendo o preço unitário. O então presidente do Parlamento, La Sama de Araújo, informou que a troca de carros foi aceita, tendo a Midori iniciado as entregas. Pouco tempo depois, a empresa não consegue cumprir o contrato de entrega de 65 viaturas, entregando apenas 27. O Ministério das Finanças teve, por isso, de optar por realizar um novo concurso para as restantes 38. Várias empresas concorrem a esse concurso e vencem uma que oferece os carros a um valor unitário de US$ 33 mil. Entretanto, equipas de investigação da Comissão Anticorrupção compromoveram que o preço dos veículos estava abaixo dos preços de mercado praticados em Delhi. O Ministério Público acusa Vicente da Silva Guterres de ter beneficiado diretamente com o negócio arrecadando cerca de US$ 11 mil. Duas das testemunhas de defesa de Guterres, o próprio La Sama e um outro deputado, acabariam por faecer. Uma terceira testemunha, a então Ministra das Finanças, Emília Pires, encontra-se atualmente fora do país. O caso arrasta-se há anos e chegou a estar marcado para julgamento no início de 2015. A próxima sessão do julgamento está prevista para o dia 21 deste mês. O governo timorense apelou a uma cidadania mais informada e participativa que contribua para que se viva cada vez melhor em Delhi. A capital celebra os 250 anos da sua fundação. O Executivo disse que a capital timorense constitui um símbolo de independência e desenvolvimento nacional para a maioria dos cidadãos nacionais e estrangeiros. A comemoração dos 250 anos serve por isso como exemplo e referência para refletir sobre os processos de construção, ordenamento e planeamento urbano. Há 250 anos, Delhi era uma pequena aldeia dominada por casas de barro e palapa com telados de folhas de palmeiras, uma cidade que tinha uma mão seia de construções na zona central e onde um pequeno cais permitia descargas de navios e embarcações. No seu livro Timor Português, editado em 1956, Helio Felgas notou que a capital timorense foi praticamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1950, a cidade tinha cerca de 600 habitantes, metade dos quais eram estrangeiros. A capital de Timor Português, como o território era conhecido na altura, passou da vila de Lifau para Delhi, em frente à ilha de Atauro, em 1769. A passagem ocorreu depois da tensão que se viveu em Lifau, em 1719. O motivo prende-se com o facto de terem existido conflitos entre a hierarquia religiosa e os sucessivos governadores, uma tensão que quase desenerou em guerra civil, envolvendo vários envenenamentos. Assim, em 1765, o governador Dionísio Galvão é envenenado com as suspeitas a recaírem sobre Antônio da Costa e Francisco Ornai. Em resposta, Antônio de Menezes opta por retirar a capital para o Reino dos Belos, aproveitando dois navios de Macau e juntando todos os beiros, faz embarcar toda a artelaria da praça e manda incendiar casas e demolir fortificações. A 11 de agosto de 1769, abandona Lifau, rumo a Delhi, onde se instala a nova e atual capital de Timor-Leste. Em Portugal, os efeitos da seca na barragem da vizinha no Alentejo saltam à vista. A albufeira está com 10% do seu nível de armazenamento e os agricultores queixam-se de prejuízos e do ano mais grave de sempre. A barragem da vigia no Conselho de Redondo, distrito de Évora, está no ponto mais baixo do caudal. A seca acentuou-se na região e quem destas terras faz vida não se lembra de ver esta barragem assim. Os números mostram a realidade de um problema que tarda em ser resolvido. A barragem leva 17 milhões de metros cúbicos e está com 1,7 milhão, o que quer dizer que está a 10% da sua capacidade, sendo que desses 10%, cerca de 4% são úteis e os outros 6% não são úteis, são o chamado volume morto, no qual é impossível extrair água da barragem. O abastecimento de água à população de Redondo não está comprometido, mas levou uma alteração na forma de cultivo que se verificou numa queda de produção. Isso deu origem a perdas consideráveis de rendimentos dos agricultores. Por exemplo, a regra da vigia tem 100 agricultores, todos eles de uma maneira ou de outra, mais ou menos, consoante, as culturas foram muito afetadas, há uma perda de produção comercializável na zona que seguramente supera o milhão de euros. Depois de quase 40 anos em funcionamento, a população pede que se tomem medidas. O ano de 2019 foi o mais grave e as alterações climáticas não dão indícios de que o problema fique mitigado por si só. O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, espera que sejam tomadas importantes decisões sobre o instrumento orçamental. O objetivo é garantir a convergência e competitividade na zona euro. O Eurogrupo prossegue no Luxemburgo às discussões em torno do novo instrumento orçamental após o acordo sobre as suas linhas gerais alcançado em junho passado. Na cimeira do Euro celebrada em Bruxelas, os chefes do Estado e do governo solicitaram ao Eurogrupo que informasse sobre as soluções adequadas para o financiamento. Mário Centeno referiu, entretanto, a agenda não se resume ao instrumento orçamental, havendo outros tópicos em agenda, em particular Portugal. Questionado sobre a possibilidade de continuar como ministro das Finanças, Centeno excursou-se a comentar o assunto. Temos importantes decisões para tomar no contexto do instrumento orçamental para a zona euro, em particular nas suas dimensões de governação e de financiamento. Este instrumento, tenho dito repetidas vezes, é muito importante para o sucesso económico da área do euro e nós devemos dedicar-lhe toda a atenção para que em 2021 ele possa estar totalmente opressionado. É mais um passo na normalização da sua situação financeira, que se traduz numa avaliação muito positiva que as instituições têm feito ao longo dos últimos anos, dessa mesma evolução. A redução do endividamento na economia portuguesa, quer o endividamento público, quer o endividamento privado, são notas dominantes desta avaliação e uma consequência dessa redução é precisamente a capacidade acrescida que o país tem tido de, sempre em colaboração com as instituições, neste caso europeias, que são credoras de Portugal, de fazer pagamentos antecipados. Como presidente do Eurogrupo, eu tenho vindo a acompanhar todos esses processos com grande satisfação. Quando também se colocam com outros países acontece exatamente o mesmo. A verdade é que Portugal tem sido um dos mais ativos atores nesta dimensão de regularização da sua situação financeira e são tudo boas notícias para Portugal e quando há boas notícias para um país da área do euro, há boas notícias para a área do euro e quero voltar a sublinhar como presidente do Eurogrupo, é isso que me dá satisfação hoje. O Conselho de Finanças Públicas reforçou o alerta para os riscos orçamentais que subsistem na economia portuguesa. A presidente do Conselho de Finanças Públicas, Nazaré Cabral, falava em Lisboa na apresentação da segunda edição de 2019 do relatório Finanças Públicas, Situação e Condicionantes 2019-2023. O documento aponta para a existência de um acidente orçamental de 0,1% já em 2019. Prevê também a manutenção de saldos orçamentais positivos até 2023. Temos sempre assinalado e desta vez em particular, uma vez que estamos em mudança de legislatura, um conjunto de riscos orçamentais que subsistem e que devem ser registados, nomeadamente em relação a algumas rúbricas de despesa, algumas áreas de despesa, nomeadamente as pressões orçamentais que se fazem sentir sobre certas componentes mais rígidas da despesa, designadamente a despesa com pessoal e também a despesa com certas prestações sociais que podem, de facto, comprometer a obtenção dos resultados agora estimados. O presidente da Bolsa de Dívida e Valores de Angola disse que a liberalização parcial da conta de capital vai impulsionar o programa de privatizações. Pretende também ajudar os investidores a inscreverem Angola nos seus planos. O senhor governador do BNA, à margem da reunião da Comissão Económica, já anunciou que efetivamente vai haver uma liberalização parcial da conta de capital e isso é importante para o programa de privatizações na medida em que permite a entrada de capital de investidores não residentes sem a necessidade de licenciamento prévio, portanto, em condições semelhantes a de outros países em que basta a relação direta entre esses investidores e os bancos comerciais e o seu registro nos bancos comerciais. Portanto, a partir daí, esses obstáculos desaparecem e torna-se muito mais rápido o fluxo de capitais em investimento de carteira. O responsável da Boliva espera que seja possível concretizar a abertura da conta ainda este mês ou pelo menos até o final do ano. O objetivo é que, durante 2020, os investidores possam posicionar e inscrever Angola nos seus planos de investimentos. No final da nona reunião ordinária da Comissão Económica, o governador do Banco Nacional de Angola, José Massano, disse que o aviso para abrir a conta de capital e financeira já foi apresentado. Isto significa que os investidores não residentes em Angola poderão entrar com recursos no país e aplicar em setores ou empresas sem necessidade de recorrer a um licenciamento do BNA. O responsável da Boliva salientou que todos os dias têm recebido investidores internacionais interessados sobretudo nas 32 empresas de referência. A empresária angolana Isabel Lusantos anunciou a atribuição de 10 bolsas de mérito a alunos da Universidade de Cabo Verde. O anúncio aconteceu no final da conferência em que ofereceu dezenas de exemplares do livro Como Conduzir uma Negociação. A Bolsa de Mérito Isabel Lusantos inclui o pagamento de todas as propinas universitárias durante um período de quatro anos. Inclui ainda um estágio curricular na Unitel T+. Em declarações aos jornalistas, Isabel Lusantos disse que a aposta é na educação e no reforço dos recursos humanos. Pretende-se, deste modo, dar oportunidades aos jovens sem recursos financeiros. Isabel Lusantos acrescentou que os jovens serão reconhecidos pela sua excelência e motivação, podendo um dia contribuir e transformar o país. Hoje, aqui em Cabo Verde, eu anunciei o início de um programa de bolsas de mérito. Portanto, bolsas de mérito Isabel Lusantos são bolsas que são dedicadas a jovens estudantes em Cabo Verde. Pessoas que realmente são pessoas que vão ser reconhecidas pela sua excelência, pela sua motivação. Eu acredito que são pessoas que um dia poderão contribuir e transformar também aqui este país. Hoje, a nossa aposta é essencialmente na educação. Portanto, é na educação, na educação em Cabo Verde, em fortificar efetivamente os recursos humanos e em dar oportunidade aos jovens que talvez não tenham recursos financeiros, mas são jovens inteligentes com muito talento. E reconhecer este talento, reconhecer esta inteligência, efetivamente, através deste programa de bolsas. Portanto, tentar motivar com que esta juventude seja parte da força motora que vai mudar Cabo Verde. Jorge Cravo, administrador da LBC, em África, disse que Cabo Verde tem potencialidade para ser a senha pura de África. Esse é o posicionamento que nós temos andado a desafiar Cabo Verde para assumir. A leadership LBC tem, de facto, nos contactos que tem feito com o governo de Cabo Verde, procurar dinamizar esse posicionamento. O governo de Cabo Verde tem estabelecido como prioridade, de Cabo Verde como a Singapura de África. Cabo Verde tem estabelecido como uma das áreas prioritárias ser uma plataforma de serviços para a África, mas também para outros mercados. E na área da tecnologia nós acreditamos muito nesse posicionamento de Cabo Verde como a Singapura africana. Membros do Partido no Poder em Moçambique tomaram as ruelas do bairro de Hulene, na periféria de Maputo. O objetivo é pedir votos numa campanha em que a principal mensagem foi a continuidade de uma governação comprometida com a paz. Como chama a manchada de mirada, né? Naturalmente estamos a pedir voto a cada um dos nossos potenciais eleitores que nós vamos encontrando. E transmitimos primeiro aquilo que é o trabalho feito pelo nosso partido e pelo nosso presidente, que é o nosso candidato, ao longo dos cinco anos que passaram. E transmitimos aquilo que é o programa, o nosso compromisso para os próximos cinco anos. Levamos a mensagem de que o partido é um partido de paz. Portanto, o compromisso com a paz continuará a ser um dos nossos maiores compromissos no próximo quinquênio. A mobilização de investimentos, que é para nos permitir criar mais postos de trabalho, principalmente para os nossos jovens. Explicando aos nossos eleitores como é que se faz a votação no dia. E explicamos principalmente aos que vão votar pela primeira vez como é que nós temos que dobrar para evitar que nós tenhamos boletins nulos. Membros do Partido da Resistência Nacional Moçambicana calcorreiam ruelas no bairro de Maputo. Porta a porta prometem tornar Moçambique num país verdadeiramente livre caso vença as eleições. Membros da Resistência Nacional Moçambicana, principal partido da oposição, calcorreiam ruelas nos subúrbios de Maputo e porta a porta deixam a promessa de tornar Moçambique verdadeiramente livre caso a Renamo vença o escrutínio de terça-feira. Equipados com megafones, aparelhagem de som improvisada numa carrinha de carga e cartazes, são poucos mais de duas dezenas de simpatizantes. E uma das primeiras questões que nós queremos que se coloque é justamente restabelecer um Estado de direito democrático. Portanto, não podemos, temos que tirar Moçambique de um Estado, digamos, de um Estado terrorista para um Estado democrático de verdade, um Estado puramente republicano. Isto é que é importante. É preciso restabelecer a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e o direito do acesso à informação. É preciso respeitar essas liberdades políticas, as liberdades cívicas, as econômicas. Portanto, este é o primeiro ponto, o primeiro vetor do nosso manifesto, que é tornar Moçambique verdadeiramente uma sociedade livre. E agora está mais do que provado de que, de fato, os esquadrões da morte são parte das forças de defesa e segurança. Os esquadrões da morte são uma propriedade privada do Partido Ferlim. Portanto, isto ficou provado e foi muito bom, em parte, para que a sociedade saiba que, de fato, o que está a promover os assassinatos extrajudiciais em Moçambique é justamente o Partido Ferlim. O mesmo partido que levou o país também a enterrar-se nas dívidas, que levou o país, neste momento, a ser considerado o terceiro país mais pobre do mundo, levou o país à falência, agora está a promover assassinatos do próprio povo e da oposição. No bairro Ferroviário, a Renamo bateu a várias portas, clamando por alternância de poder. Persuadir a mamãe para votar na Renamo. Persuadir o papá para votar na Renamo. Porque, a partir do governo da Renamo, a educação, a partir da primeira classe até a décima classe, é gratuito. Viemos aqui para pedir o voto à minha mãe. No dia 15 de outubro, muito cedo em votar na Renamo e no presidente Ossofo Momaga. Em 15 de outubro, quase 13 milhões de eleitores moçambicanos vão escolher o presidente da República, 10 assembleias provinciais e respectivos governadores, bem como 250 deputados da Assembleia da República. Concertos antecedem às intervenções políticas nas principais ações de campanha do Partido Ferlimo no centro do país. A menos de uma semana das eleições gerais, o movimento democrático de Moçambique pede o voto em ações de campanha no centro do país. A campanha é feita porta-a-porta, em língua local, uma mistura de cena e chiotê. O MDM explica que quer quebrar 44 anos de feitiço, ou seja, de hegemonia da Frelimo. O governo do dia tem dito que vai combater a corrupção. Mas nós acreditamos que são falácias, porque não existe nenhum feiticeiro que tire o seu próprio feitiço de livre e espontâneo. Só votando no MDM, votando no presidente Deves Simango, poderá esperar dias por hoje. Os problemas mais destacados são problemas de água, problemas de energia, falta de emprego, mau atendimento hospitalar, entre outros problemas. Fazer uma barragem para que as pessoas tenham água aqui no shopping. Não são 10 quilômetros. Menos de 10 quilômetros temos aí o rio. Então é possível canalizar e água chegar aqui no shopping. Inchope é o principal cruzamento econômico do centro de Moçambique, onde se encontram a Estrada Nacional 1, que liga o sul e o norte do país, e a Estrada Nacional 6, que liga o Porto da Beira, no Oceano Índico, aos países do interior africano. Habitações frágeis feitas de estacas e barro e uma aguda escassez de água potável em enchupe contrastam com o volume de tráfego de autocarros e caminhões de carga que dinamizam a economia do país e além fronteiras, uma situação que está a ser aproveitada para apelar ao voto na oposição. É só pegar um cartão, um boletim destes, vão encontrar três boletim. Aqui, o nosso presidente está no segundo lugar. Com uma caneta, não há, não há. O voto não deve ser mal. Na chala ou na lapiseira. O voto é para negar o que nós não queremos e aceitar o que nós queremos. A 15 de outubro, cerca de 12 milhões de eleitores moçambicanos vão escolher o presidente da República, 10 assembleias provinciais e respectivos governadores, bem como 250 deputados da Assembleia da República. Esta vai ser a primeira vez que os governadores vão ser eleitos, em vez de nomeados pelo presidente da República. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CEPALP na GEMEN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.